Voltamos a falar sobre a recepção aos calouros da Unesp. Quem conversa com a gente é a vice-diretora da FAAC, a Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, a professora Fernanda Henriquez. Fernanda, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp. Obrigada, boa noite. Boa noite. Fernanda, essa semana é toda dedicada ao acolhimento, esses novos alunos, e de que forma que vai se dar esse processo? Bom, a gente preparou uma semana intensa de atividades e foi muito interessante essa preparação porque a gente se reuniu desde fevereiro, a gente vem se reunindo com os diretórios, com os representantes estudantis, com os coordenadores de curso para fazer uma agenda única. Então a gente conseguiu fazer uma agenda única de segunda a quinta-feira, sexta é feriado, mas de segunda a quinta-feira, de manhã, de tarde e de noite com atividades. E tem integração total entre professores e os veteranos. Sim, isso está muito legal, a gente conseguiu realmente alinhavar tudo. E detalhando um pouquinho dessa programação, tem unhas gerais, o que esses alunos novos podem esperar, o que está rolando? Bom, eu trouxe até minha colinha, porque são três páginas aqui. Não, quatro páginas de atividades, mas começou hoje. Então segunda-feira de manhã a gente fez a recepção, tanto aos alunos novos como também aos pais. A primeira vez que a gente chamou os pais aqui, aproveitar que a maioria dos alunos vem de outras cidades, então conhecer a cidade, conhecer a universidade, ouvir o que a gente tem para falar da nossa universidade. Foi bem cheio de manhã, foi bem legal. Agora à noite eu volto, às sete e meia, para conversar com o pessoal do curso noturno. E aí tem várias atividades. Então, hoje à tarde teve uma palestra com a Hermínia Maricato, que é uma professora da FAO, livre docente da FAO, sobre urbanismo, sobre arquitetura. A gente vai ter outra palestra também com um ex-gestor da gestão Haddad de cidades. A gente tem atividades culturais elaboradas pelos alunos, oficina de dança, oficina de artes, o que mais? A gente vai ter uma atividade que eu acho que é bem interessante, que é a revitalização do espaço público. Então tem as salas de aula ali, que são as salas 50, onde os alunos da FAO estudam e eles vão revitalizar, eles mesmos vão revitalizar aquela área. Vão pintar, decorar? Vão pintar, revitalizar não. A gente já deixou tudo preparado, mas eles vão dar a cara deles. A gente acredita que, dessa forma, eles vão ter uma relação com o espaço. Tendo essa relação com o espaço de apropriação do espaço público, eles vão, inclusive, manter esse espaço melhor. E tem grupo de discussão também, não é? Tem, tem vários grupos de discussão, apresentação dos coletivos. Deixa eu ver aqui. Bom, tem o Tour no Campus, vai ter a vinda aqui também na TV Unesp, no Transurb, vai ter workshop de fotografia, apresentação de filmes, Baticum, a feirinha que foi colocada agora há pouco, né? Feirinha da FAQ, vai ser a primeira feirinha, vai ser bem interessante. Palestra com atividade poética. Na própria feirinha vai ter shows, os alunos, oficina de pintura, o que mais? Ah, oficina de modelo vivo, de desenho de modelo vivo, apresentação de filme com debates, roda de conversa. Vai ser uma semana muito agitada. Muito agitada. E tem uma preocupação também em apresentar os projetos de extensão da FAQ, para que eles possam participar conforme tiverem interesse. Sim, a extensão é um assunto muito caro, a FAQ, que é um jeito da gente retribuir todo o investimento da sociedade. A gente explicou isso de manhã até para os alunos. Os alunos, eles têm esse privilégio de não pagarem a universidade, que é pública, é gratuita. Então, eles têm que retribuir, a gente também, professores, a universidade inteira. Então, a gente leva muito a sério o assunto extensão. E na quarta-feira, a gente vai fazer a apresentação de todos os projetos de extensão de uma maneira muito diferente, muito interativa. Os diretórios, o centro acadêmico preparou. Vai ser lá na Cantina da Febre, que a gente chama Cantina da Febre, mas vão apresentar todos os projetos de extensão da FAQ. E apesar de a universidade ser gratuita, vem mudando muito o perfil do aluno que chega ao Nesp. Mais da metade já vem de escola pública e eles precisam, alguns, do apoio de programas de permanência estudantil. Essas vagas já estão abertas e que tipo de apoio a universidade oferece? Bom, isso é fato. A gente vem se abrindo para os alunos advindos de escolas públicas, com algumas necessidades especiais socioeconômicas. A gente está com 45% na Unesp hoje, de reserva de vagas, o que é um jeito até de deixar essa universidade mais inclusiva. E para isso a gente também precisa dar condições para que esses alunos permanençam na universidade. Não temos o cenário ideal, obviamente não temos esse cenário ideal, mas temos algumas alternativas, algumas possibilidades de auxílios. Então a gente tem o auxílio socioeconômico, a gente tem o auxílio aluguel, a gente tem o auxílio alimentação, a gente tem uma moradia que atualmente não dá conta da quantidade de alunos que solicitam, mas a gente tem essa moradia e os alunos podem reivindicar a permanência lá. A gente tem o restaurante universitário, que também ainda não conta com refeições suficientes, mas é um ótimo restaurante, um restaurante de muita qualidade. Então os alunos podem entrar, os veteranos já teve a seleção, saiu na semana passada e os caloros começam a partir de hoje. Então eles já podem procurar esses auxílios. E uma informação importante, é sempre bom a gente relembrar, né Fernanda, principalmente para os pais que ficam mais ansiosos, e para os alunos de uma forma geral, o trote é proibido, né? É, o trote é proibidíssimo. A gente não tolera nenhum tipo de achinque com os alunos, nenhum tipo de constrangimento. Então esses alunos, eles têm essa proteção. A gente conversou bastante com os diretórios e tem esse entendimento que a gente não tolera. Caso aconteça alguma coisa, os alunos que estão entrando, eles têm uma proteção, eles podem buscar a vice-diretoria, diretoria, eles podem buscar a ouvidoria, né? A gente pode interceder, conversar com os alunos que estão fazendo algum tipo de brincadeiras, né? Que não são brincadeiras, mas também pode, se for alguma coisa muito severa, a gente pode até entrar com ações internas de punição. Esses alunos podem ser punidos? Podem ser punidos. Então, para os alunos que tiverem alguma denúncia, alguma situação de violência, que a gente espera que não vá ocorrer, né? Que já estão muito bem orientados. Claro que não, porque hoje mesmo, assim, a tarde foi muito de acolhimento, né? Os alunos, os veteranos, eles já têm uma mentalidade diferente, eles já vêm conversando sobre isso. Eles sabem o que eles passaram no passado e eles não querem repetir algumas coisas. Então a gente tem, e a própria FAC já tem uma outra estrutura também mais leve. Então eu acho que esse ano vai ser ótimo, vai ser só mesmo de acolhida. De qualquer forma, a gente deixou os contatos aí da ouvidoria, né? Para os alunos que quiserem entrar em contato. Fernanda, muito obrigada por sua presença. Obrigada a vocês pelo espaço, obrigada. E convido a todos também, quem quiser ir lá na feirinha, vai ser de terça a quinta-feira e muitas atrações.